Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Tá, porra, menino. Vocês estão vendo aqui na frente, né? Bom, tava procurando algumas bases aqui pra me invadir Só que eu vi aquilo ali, então Antes de conferir essas bases aqui, eu quero Dar um olá pra aquele cara ali, vamos ver que ele tá aprontando Acho que eu tô tentando construir, ok Vamos dar só uma olhada aqui Beleza, fechou ali Agora é a hora de avançar Acho que ele é dono dessa base aí, mano Então acho que a gente vai invadir esse mesmo Mas não pode cair o FPS, mano O clã, o servidor X10 aqui, mano Tá caindo muito do Forest Muito, muito, muito mesmo Tá fechando já Fechou aqui Fechou aqui também Fechou tudo Imagina o susto Imagina o susto, moleque É dessa base mesmo, hein Eu falei Me lembala, tinha na porra da cá, velho É sério que ele tá de flash, mano? Tá parecendo um treinatelo aqui, carai Que susto Cara, infelizmente eu não vou invadir essa base não Vou conferir onde tem ali em cima Pegar essas chofras aqui Essa é a minha cara Opa Eu acho que a atual gente lá na minha base tá trabalhando Tem uma atual gente lá de fora Vou dar uma conferida lá Mano, depois a gente invade essa base aí Eu tava olhando aquela ali de cima Então a gente vai lá buscar C4 E nesse vídeo mesmo a gente vai invadir, beleza? Então Aguarde um instante, moleque Só vamos, família Só vamos Cara, eu tô precisando de Comida Ah não, aqui eu tenho um pouco Vou levar esse aqui Que eu tenho que pegar mais combustível Vou ligar a mineradora ali antes Eu quero fazer um teste aqui nessa sentinela Se ainda tem bala Aí, ó Não tem bala Os caras passam a mão toda hora aqui, fi Toda hora Parece que ainda tem Se dá pra manter viva A base é ali em cima Vamos só ligar esse minerador aqui Pouco combustível mesmo Ai meu Deus do céu Tomara que tivesse mais sentry aqui Que eu não ia ser autorizado O Dani lotou de Deixa eu sair 6K Tem que lá na De petróleo Se eu não me engano Tem um Tem um negócio de petróleo agora Que dropa bastante combustível É bastante interessante Depois eu gravar um vídeo lá Cara, eu também vou reciclar Depois pra vocês A nova pistola E a Rambo Acho que eu não vi o vídeo De alguém reciclando essas armas Deve vir merda Mas Mesmo assim Eu vou Trazer pra vocês Então já vamos conferir Essa base aqui Eu não tô confiante Que ela vai ter alguma coisa Mas eu não me lembro Dela aqui Lembrando também Que eu gravei ontem Num servidor X5 Ele está on Fia agora E eu queria saber A opinião de vocês Em relação a Nossa Ficou horrível Se jogar C4 assim Eu quero fazer uma série No Vanilla Eu sozinho Ou então Com alguma pessoa Vou jogar aqui Nossa Que jogada É lixo Então comente Se vocês querem uma série No Vanilla Beleza Vou tentar lá Sobreviver ao máximo Fazer esse caminho Que acho que a gente Está economizando C4 Eu acho Pode ser uma ilusão Minha Aposto que o cara Vai vir ali Tomando pipoco Meu Deus Me iludi Com esse trem Que eu fiz aqui Só não sei De onde Que eu tomei Esse espirão E a base Está ali A volta Estou falando Com vocês Que quer uma volta Vou ficar aqui Tranquilo As últimas As últimas Aqui Lá embaixo Tem um pato Você tem uma Cara da sentinela Bom Quebrou um loot Aqui 6k de madeira Metal de alta Tecido Corpo de rifle Eu quero Mola Gordura Gordura Carvão Enxofre Minério 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 Enxofre de novo Placa Grenagem Ok Será que é só isso mesmo Também acabou A C4 Não pagou Mas eu quero Só de conferir Essas bases Aqui Eu já fico Mais tranquilo Alguém atirou E parou Bicho Bom Já tenho mais uma Basta conferida No próximo vídeo Eu quero Estourar por inteiro Aquele vizinho Lá embaixo Que a gente Deu as boas vindas E vocês Espero que tenham gostado Lembrando que esse vídeo Está saindo de madrugada Mesmo Porque eu estou gravando Agora as 3 e 57 Da madruga E eu quero Saber de vocês Em relação A série No Vanilla Se vocês vão apoiar Beleza Não vai ter invasão Igual aqui nesse servidor Mas eu vou tentar Ao máximo Trazer pra vocês Vários vídeos Por dia Correto Então em si Deixe seu comentário Deixe seu like Se você é novo Se inscreva E muito obrigado Também pelos 12 mil inscritos Eu estou tentando Fazer um especial Aí Não perca o tempo Não perca o tempo Min Que ele é índio O Dani é índio Min Ai Dano Só vai perder Boa Dano Boa Eu acho que aqui Tinha que ser um me Mas ok Enfim galera É isso É Eu vou fazer um especial De Eu acho que essa sentinela Aqui está sem bala Eu não estou conseguindo Desativar ela Ela está mirando em mim Vou fazer um especial É de 12 mil inscritos Com vídeos de Legacy Eu tenho vários vídeos de Legacy Aleatórios Então eu vou fazer em um vídeo só Vou mandar pra vocês Tranquilo Então em si Valeu Falou moleque E aí E aí E aí